das deputadas e deputadas que façam o registro biométrico. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, recomenda aos parlamentares que evite uso de materiais de realização de pronunciamento que aborde termos eleitorais ou caracteriza pedido de voto. A presidência, no sistema do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata. A reunião inteira é considerada aprovada e solicita sob sua subscrição. A reunião está suspensa por alguns instantes. Vamos lá, João. O que você quer fazer? Esse informe recebendo as seguintes correspondências recebidas via fala e com as comissões. O senhor Tanislau Parazin, o senhor Rafael Toscano, o senhor Leonardo Pita de Araújo, o senhor Fabrício dos Santos Ferreira. Comunica ainda o recebendo do ofício do gabinete 439-2024 da deputada Nayara Rocha, que apresenta documentos essenciais da tramitação do PL 755-2023 da presidência, determina a anexação do documento a referida proposição. A presidência avoca a relatoria do projeto de lei nº 755-2023 e 2.123-2024. Passa-se a primeira fase da hora do dia, que cumpre a discussão e a votação dos pareceres proposições sujeita à apreciação do plenário. Projeto de lei complementar nº 25-2023, autor, deputado Enes, que altera a lei complementar nº 116, autor, deputado Enes Canto. Avoca a relatoria e passa a emitir o meu parecer. De autoria do deputado Nauro Belém, o projeto autoriza o Poder Executivo a adorar o município de Araguari, o imóvel que se especifica. A proposição e análise foi aprovada em plenário, autoriza o Poder Executivo a adorar o município de Araguari, o imóvel com a área de 1.274 metros quadrados, situado na Praça José Rodrigo Alves, naquele município. A doação pretendida proporcionará a otimização do espaço público, a solidarização em serviços principais, existências, promoção da saúde... Certificando aqui o parecer, vamos... O parecer é errado. Eu estou com o nosso projeto, não esqueceu da pauta. Certificando o parecer do deputado Enes Cândido, o projeto, na forma aprovada em plenário, modifica a Lei Complementar nº 116, que dispõe sobre a prevenção e punição de assédio moral na administração público-estadual. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei complementar nº 25 de 2023, em segundo turno, na forma original. Em discussão, o parecer. Incessa a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Projeto de lei nº 172, de 2023, de autoria da deputada Lúdi Falcão. Em reunião anterior, foi concedida de vista do parecer pela aprovação, conforme o substitutivo nº 1. A deputada Beatriz Ferqueda. Continua a discussão. Incessa a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Projeto de lei nº 1.105, de 2019, de autoria da deputada Rouba Belen, que autoriza o município de Araguaria e doar o imóvel que se especifica. Avoca a relatoria. Projeto propõe, seja autoriza o poder executivo, adora o município de Araguaria, imóvel com 1.274 m². A doação pretendida, promocionar a otimização do espaço público e sua utilização pelo serviço municipal, assistência e promoção à saúde, proporcionar benefício a toda a comunidade. Diante de exposto, opinamos pela aprovação do Pará de Lei nº 1.105, de 2019, no segundo turno, na forma do vencido, em primeiro turno. Em discussão, o parecer. Incessa a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Projeto de Lei nº 3.794, de 2022, dispõe sobre a desafetação de três de rodovias que se especificam em autores do Poder Executivo e doar áreas correspondentes ao município de Conceição de Ouros. Autor, deputado Betinho Pinto Coelho. Relator, deputado... Professor Cleito. Aparecer para o segundo turno, o projeto de lei nº 3.794, de 2022, de autoria do deputado Betinho Pinto Coelho. A proposição e análise, na forma aprovada em plenário, determina, no artigo 1º, a desafetação dos trechos da rodovia MG 173, nos segmentos respectivamente compreendidos, entre o quilômetro 18,5 a 19,9, e o quilômetro 21,70 a 23,80. No artigo 2º, autores do Poder Executivo e doar no município de Conceição dos Ouros as áreas correspondentes a esses trechos rodoviários, a fim de que passem a integrar o perímetro urbano municipal para a instalação de via urbana. Por fim, no artigo 3º, determina que as áreas objeto da doação reverterão ao patrimônio do Estado, se fim do prazo de cinco anos contados da publicação da lei autorizativa não lhes tivesse sido dada a destinação prevista. Ressalta-se que a doação do trecho de rodovia estadual para o domínio municipal não implica alteração na natureza jurídica desse bem público, pois, como via pública, ele continua a ser afetado ao uso comum do povo. A modificação básica incidirá apenas sobre a titularidade do imóvel que passará a integrar o domínio público municipal. Reiteramos, portanto, o entendimento dessa comissão de que o projeto se encontra de acordo com os preseitos legais que versam sobre a matéria e pode ser transformado em norma jurídica. No entanto, apresentamos o substitutivo número 1 a seguir para ajustar o texto da proposição à técnica legislativa. Conclusão, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.794, no segundo turno, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Esse é o parecer, presidente. Em discussão, parecer. Encerra essa discussão. Em votação, parecer. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Projeto de lei 368, de 2023, de autoria do deputado Cássio Soares. A voca a redatoria e passa a repetir o parecer. A proposição é análise, em forma aprovada em plenário, autores do Poder Executivo, adoram o município de São Roque de Minos, imóvel com a área de 360 metros quadrados, situado na rua da Igreja Matriz, distrito de São José do Barreiro, naquele município, registrado sobre o número 1.173 do livro 2. A doação pretendida é proporcionar a otimização do espaço público. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 368, de 2023, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, parecer. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Em votação, aprovado. Projeto de lei 542, de 2023, que dispõe-se da desavetação da rodovia que especifica o autor do Poder Executivo, adoram a área, correspondente ao município de Coronel Pacheco. Autor, deputado Zé Guilherme. Relator, deputada Nayara Rocha. Relator, deputado. Coronel Pacheco. De autoria do deputado Zé Guilherme, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifique e autorize o Poder Executivo aduala ao município de Coronel Pacheco. A proposição foi aprovada no primeiro turno na forma do substitutivo nº 1 e retorna a essa comissão a fim de receber parecer para o segundo turno. Conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso I, do regimento interno. Em observância disposta no parágrafo 1 do artigo 189 do mencionado regimento, transcrevemos no final a redação do vencido que faz parte desse parecer. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 542, de 2023, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. É esse parecer, presidente. Em discussão, parecer. Incesso à discussão. Em votação, parecer. Os deputados que a própria maneira como estão, aprovados. Projeto de lei nº 684, de 2023, de autoridade do deputado José Guilherme. Relator, deputado Sargento Rodrigues. Parecia para o segundo turno do projeto de lei 684, de 2023. Fundamentação. A proposição em análise, na forma aprovada em plenária, autoriza o Poder Executivo, adora o município de Diogo Vasconcelos, um imóvel com área de 420 metros quadrados, situada na Praça Coronel Vicente Ferreira, naquele município. Registrado sobre o número 5.504, no livro 2RG, no cartório de registro de imóveis da comarca de Mariana, para obrigar a Secretaria Municipal de Educação. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 684, de 2023, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Este é o parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer. Em certa discussão, em votação, parecer. Os deputados que a própria maneira como estão, aprovados. Projeto de lei nº 1328, de autoridade do deputado Duarte Becher. Relator, deputado Sargento Rodrigues. De autoridade do deputado Duarte Becher, o projeto de lei empígrafo dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Piranguçu. A proposição foi aprovada em primeiro turno na forma do substitutivo nº 1 e retorna a esta comissão a fim de receber o parecer do segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, decísio 1º do Regimento Interno. Em observância, o parágrafo 1º do artigo 189, mencionado ao Regimento, transcrever no final, a redação do vencido que faz parte deste parecer. Conclusão, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1.328, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Este é o parecer, Sr. Presidente. Em discussão, parecer. Em césar a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Projeto de lei nº 1.895, de 2023, de autoria do governador do Estado, Romeu Zema. Relator, deputado Roberto Andrade. A proposição em análise, aprovada em plenário, autores do Poder Executivo do município Monte Carmelo, imóvel com área de 200 metros, situada na Praça Getúlio Vargas, naquele município, editada sobre o nº 9.659, do livro 2, do cartório do primeiro ofício daquela comarca. A doação, para o design, proporcionar a ultimação do espaço público. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1.895, de 2023, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, parecer. Em votação, parecer. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. 1.431. Projeto de lei 1.431, de autoria do deputado João Magalhães, relator, deputado Sargento Rodrigues. Parecer para o segundo turno do projeto de lei 1.431, de 2023, de autoria do deputado João Magalhães, do projeto de linha epíclica, autoriza o Poder Executivo Adorno, no município de Pitangui, o imóvel que especifica. A proposição foi publicada no Diário Legislativo no dia 28 de novembro de 2023 e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e Administração Pública. Aprovado no primeiro turno, na forma do substituto de número 1, a matéria retorna a esta comissão a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, 161 do regimento interno. Em observância ao disposto no parado 1 do artigo 189, mencionado no regimento, transcrevemos no final a redação do vencido que faz parte desse parecer. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1.431, de 2023, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Este é o parecer, senhor presidente. Em discussão, apareceu. Incesso de discussão. Em votação, apareceu. Os deputados que a própria permaneçam como estão, aprovados. Projeto de lei 5.501, de autoridade do deputado Tiago Ulisse, deputado Cássio Suárez, relator, deputado Leonidio Bolsa. Com ausência do deputado, deixamos de colocar em votação 1. Redistribua a relatoria. Eu redistribuo a relatoria para a voga a relatoria e redistribuo e peço o prazo regimental. Projeto de lei 755, de 2023, da deputada Nayara Rocha, relator, deputado Roberto Andrade. Projeto de lei 755, de 2023, autorizo, doar ao município de Lagoa Santa, o imóvel com 87.483 metros quadrados, parte do imóvel situado na Avenida Telma Pinto Coelho, cidade inteira, bairro Vaz, com área de... registrado sobre 32.230, livro 2 do cartório de registro de imóveis. Pode ir, pode voltar para cá. Eu estava aqui antes de substituir, tentando substituir. Tendo em norte, visto o curso de implementação da população em exame, após diálogo com o Poder Justiça, foram apresentados nove documentos relativos à situação candidata de saúde do imóvel e a destinação a ser referida na área do maior presidente do ar. Ademais, notas se juntaram à declaração do município de Lagoa Santa, por meio que concordam com a operação vice-dumbrada. Assim apresentado, afinal, apareceu o substitutivo número 2. Diante do imposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 755 de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2. Em discussão, apareceu. Incerra a discussão. Em votação, apareceu. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei, de autoria do deputado Tadeu Martins Leite. Projeto 2.129-2024. Relatou a deputada Nayara Rocha. De autoria do deputado Tadeu Martins Leite, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Florestal o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário Legislativo de 14 de 3 de 24 e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública para aparecer. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 1º, do regimento interno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 229 de 2024, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer, presidente? Em discussão, parecer. Incessa a discussão. Em votação, parecer. Deputados que permaneçam como estão, aprovados. Projeto de lei 2564-2024, autor, deputado João Magalhães, deputado Zé Guilherme, relator, deputado Roberto Andrade. Conforme disposto. De autoria, deputado João Magalhães, Zé Guilherme, projeto de lei em empívio disposto para transação resolutiva de elitismo da autoridade tributária e não tributária inscrito na dívida ativa e da outra desprovidência. Cabe agora a esta comissão emitir parecer sobre o projeto nos termos regimentais. Em síntese, a proposta de aprender que a transação é apreço, estará como objeto de obrigação o tributário e não tributário aplicando lei de ativa inscrita para a advocacia geral do Estado no artigo 1 da lei complementar de 83, de 28 de janeiro de 2005, dependendo da fase de cobrança. As dívidas inscritas, autarquias, fundações, empresas públicas e outros entes estáticos, inscrição, cobrança e representação em curva de advocacia geral do Estado. Execuções fiscais e ações antes-saccionais, principais... Ninguém está entendendo nada que a vossa excelência está falando, não, Brasil? Ninguém está entendendo nada. Ninguém está entendendo nada. Você quer vista do projeto? Deixa eu acabar primeiro, eu vou pedir lá. Está bom. Questiona a obrigação constacional e parcial ou integralmente. Contudo, a Comissão de Constituição inscrito que, por se conceder benefício na natureza tributária e não tributária que ocasiona renúncia de receita, aplica-se a proposta de expulso complementar nº 101, de 4 de maio de 2020, Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesses termos, percebe o programa do terço realizado pela Comissão de Constituição e Justiça por meio de emenda apresentada. Considerando as medidas de proposta, tenho condão de estimular desde a judicialização. Entendemos que, após o ajuste necessário, a proposição é meritória e oportuna a constituição de interesse público. Pelas razões expostas, após a aprovação do Parágrafo de Lei nº 2.574, de 2024, tem 1º de outubro com a emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, apareceu... Para discutir, Brasil. Para discutir, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu só vou fazer um pedido ao autor do projeto, que está aqui acompanhando, que, no momento oportuno, antes da votação, ainda em primeiro turno, que ele possa explicar melhor a proposta. Apenas isso, presidente. Presidente, rapidamente, nós já discutimos esse projeto hoje, hoje, inclusive, com o Bloco de Oposição, que vai aportar algumas emendas para a gente melhorar algum ponto que esteja em dúvida. Mas pode ter certeza que o projeto foi praticamente copiado da legislação federal. E ele não é de iniciativa do Executivo. Nós desenvolvemos esse projeto em parceria com a AGE, que muito contribuiu para o aperfeiçoamento dele. É um projeto importante para o desenvolvimento do nosso Estado e para contemplar devedores com mais de 15 anos que não conseguem um parcelamento viável para as suas dívidas. Em discussão, aparecer. Incerça a discussão. Em votação, aparecer. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Depois, não é agora, não. Vamos votar os requerimentos primeiro. Passa a terceira fase da ordem do dia que compreende recebimento e discussão de votação para a posição da comissão. Sob a mesa... Espera aí. Era isso. Não estou falando nada de dizer. Eu falei, não vai dizer? Esse aqui também? Peço ao autor para depois explicar. Depois, não é agora. Não é bom o projeto? É bom, muito bom. Sob a mesa, requerimentos, que eu vou ler o número dos requerimentos... Não, só o número aqui. Só esse aqui. Só lê isso aí. Só lê aqui. Isso. Requerimento 8.424, 2.024, do deputado professor Cleiton, 8.740, do deputado professor Cleiton, 8.741, do deputado Lucas Lasmar, 8.570, do deputado professor Cleiton, 8.874, dos autores, do deputado professor Cleiton, de Beatriz Serqueira, 8.840, do deputado Antônio Carlos Arantes, 8.887, do deputado Beatriz Serqueira, 9.019, do deputado Leleco Pimentel, 9.020, do deputado Leleco Pimentel, 9.021, do deputado Leleco Pimentel, 9.043, do deputado Sargento Rodrigues, 9.068, do deputado Sargento Rodrigues, 9.015, do deputado Lohana, do deputado 9.152, do 9.153, do 9.154, do 9.155, autores, do deputado Beatriz Serqueira, Betão Lenina, Leleco Pimentel e Roberto Andrade, deputado 9.314, do 9.24, deputado Sargento Rodrigues, 9.319, do 9.24, deputado professor Cleiton, de Beatriz Serqueira, 9.320, do 9.24, deputado professor Cleiton, deputado professor Cleiton, Em votação, requerimento, salvo... Vou colocar... Salvo esses três aqui, que são da sua autoria, 9.152. Em votação, requerimento, salvo os requerimentos 9.152, 9.153, 9.154, 9.155, 9.154, que são, que eu também sou autor, e vou passar para o presidente, para o Sargento Rodrigues. Então, em votação, requerimento, com exceção desse, que eu acabei de levantar aqui, já ouviu de ler. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Assumo a presidência dos trabalhos. Onde que está aqui? Em relação aos requerimentos 9.152, 9.153, 9.154, em votação, requerimento, são os deputados que aprovam e a deputada permaneçam como se encontra, aprovada. Devolvo ao presidente dos trabalhos ao deputado Alberto Andrade. Recebo os seguintes requerimentos para ser apreciado na próxima comissão. Requerimento 9.318, do professor Cleide Berto de Serqueira, deputado, requerimento 9.407, da deputada Lohana, deputado, requerimento 9.409, da deputada Berto de Serqueira, requerimento 9.417, da deputada Berto de Serqueira, 9.420, da deputada Berto de Serqueira, requerimento 9.421, da deputada Berto de Serqueira, requerimento 9.474, da deputada Berto de Serqueira, requerimento 9.518, da deputada Berto de Serqueira, Requerimento 9.519 da deputada Lohana. Requerimento 9.581 da deputada Lohana. Requerimento 9.591 da deputada Lohana. Requerimento 9.689 da deputada Lohana e 9.758 da deputada Lohana. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a reunião extraordinária, agendada para amanhã, às 10h, dia 10 de setembro de 2024, às 14h30 para apreciar o projeto de lei 2.127 e para a próxima reunião ordinária, determina a novidade do Céus Tavares. Requerimento 9.10. Requerimento 9.1 de atoridade do Céus Tavares. Requerimento 9.30. Requerimento 10.9 de atoridade do Céus Tavares.